Que o clássico Grenal é o maior clássico de rivalidade do mundo, nós todos torcedores já sabemos. Mas, se você já viu jogadores falando sobre o Grenal, neste vídeo compilamos 10 vezes que jogadores falaram sobre o Grenal. Mas antes, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário e bora para o vídeo. Você jogou o Grenal e você jogou Palmeiras e Corinthians. Pra você, qual que é o maior clássico? Cara, eu não vou falar da história, mas assim, do que eu vivi assim, de aspecto, de atmosfera, eu acho que o Grenal é pesado. É pesado? Aí você ganhou o Grenal. Fala que lá você não pode entrar com cor de camisa num bar, X da... Não tem isso aí, não tem. Você pode pegar o símbolo da Coca-Cola no Grêmio, não é preto, não é vermelho. Sim. É verdade, é verdade. É porque, tipo, você pega na cidade... É só os dois também. Então, tipo, a atmosfera na cidade, já, tipo, na semana, já é... Pau quebrando. Já é pau quebrando. Mas não é de confusão, não. Não tem grita, não. De rivalidade, não. É, o jogador vai sair pra ir no shopping, pô, não é melhor você estar na sua casa descansando. Sai pau pra jantar, é uma pressão danada, entendeu? É uma semana antes e três dias depois. Se você ganhou, você tá tranquilo. Se você perdeu, pô, é um inferno, entendeu? É todo mundo. Minas, Atlético Cruzeiro, a rivalidade é assim, Ramaz. Você considera, na sua opinião, o Grenal o maior clássico do Brasil em termos de rivalidade? Tô nem entrando no meio de tamanho de torcida, não. Em termos de como muda a cidade, o ambiente, você acha o maior clássico do Brasil? Eu acho que sim. Eu acho porque existe, assim, até questões históricas, né? Que tem nesse clássico, assim, e o fato de ter aquela divisão, né? Ou você é colorado ou você é gremista. O cara não te pergunta o teu nome, ele te pergunta qual é o teu time. Ele quer saber isso. Então, ele sempre, toda vez que eu faço uma entrevista com o pessoal do Sul, tem a pergunta. Mas, afinal, você é gremista ou você é colorado? O que é jogar um Grenal, irmão? É outra parada. É outra parada, é guerra. É outra parada, é. Porque tu já jogou, mano. Não, o Grenal não tem a rivalidade ali, cara. Porque ali é o seguinte, a cidade respira futebol, são dois times. É uma cidade, teoricamente, pequena, assim, né? E o Rio aqui, você tem quatro clubes, você tem os surfistas, você tem os atores, você tem os pagodeiros. Lá não, lá é jogador de futebol. Então, tu vai na padaria, meu. Para tudo. Para tudo. Vai no mercado, para o mercado. É assim. Shopping, o Renato Gaúcho lá, mora em hotel, não vai em shopping, não vai em lugar nenhum, ele não tem vida. Porque o cara lá é Deus, pô. Ele é Deus lá pro Grêmio. Se ele aparece num bar, acabou, né? Não, não existe isso. Não existe. E se tiver a galera no Inter, também pode ajudar a treta. O XA, né? Pô, a rivalidade ali, chuteira vermelha no Grêmio, não existe. Esquece. E no Inter mesmo. Tinha esse cuidado mesmo, assim? Tem. Carro vermelho não entra no Olímpico, é sinistro, cara. Caraca. O Tuta, tem uma história do Tuta lá no Grêmio lá, que ele chegou com o carro vermelho lá, teve que vender. É mesmo? É. Ou vende ou não joga. O Pelaipe, o Pelaipe era o meu diretor, alguém apareceu com uma chuteira laranja, aparecia um vermelho, assim, pinta. Teve que pintar. Pinta. Caramba. Coca-Cola no Olímpico era preto e branco, tinha o vermelho. É sinistro lá. Cara, e o Papai Noel é azul, né? E pô, você é um cara... O que era essa rivalidade no geral ali no Grenal, cara? Ah, o Grenal ali é algo assim. Porque você briga com dois só. Grêmio e Inter é uma coisa que as pessoas não aceitam usar chuteira vermelha, lá não pode outro chuteira azul, vice-versa. Então, assim, é uma coisa que já é criada, assim. O Grêmio é uma época, não sei qual diretor, assim, tentou mudar até o extintor, de vermelho pra azul, mas não foi aprovado. É, o Volvendo não é diferente. Pra você entender. O nível. Então, assim, é uma coisa muito grande que eles criaram, respeito, você entendeu? Porque isso... Não pode sempre briga, é o que eu falo, briga. O restante eu acho válido. Sim, sim. Pô, se eu não... Várias pessoas gremistas, você abre o armário e não tem roupa vermelha. E vice-versa. Exatamente. Loucura, né? Carro, esquece, sabe assim? Então, assim, é muito engraçado, você começa a escutar das pessoas, assim, e eu não piso lá, eu não faço... E eu não tinha escutado nunca isso em outro lugar, sabe? Sim. E eu fui criado no Grêmio, né, cara? Eu cresci jogando o Grenal. Do outro lado, né? E cada Grenal, Grenal pra mim era jogo de vida ou morte. De base, porque nós fomos educados assim, ó, perdeu o Grenal, 3, 4 e ir embora. Caramba! Era assim. Toda vez que perdi, a gente perdeu muito pouco, mas acho que uns dois Grenais que a gente perdeu, na segunda-feira tinha uma listinha que já caiu 3, 4. Então, pô, o Grenal pra nós era coisa... A série demais. Se eu botar a minha mãe com a 10 lá, eu vou dar um carrinho nela, porque eu ia... Senão eu vou embora, né? Sem choro. Então, eu tinha toda essa construção do Grêmio na minha cabeça, né, de Grenal, e de repente pinto o Inter. Aí, pô, eu era ídolo no Grêmio, e aí quando pintou, eu fico, cara, medo, assim, o medo, mas... Eu não pensava nem tanto nessa questão do Grêmio, eu pensava de como a torcida do Inter ia me receber, mas o Grenal, o Grenal é foda. Michel Bastos. É, né? O Grenal já começa já antes, nego, entrando na tua mente de tudo quanto é jeito, e todo o Grenal tem uma pancadaria, mano. Você já tem que ir de luva. Sim. É foda. Porra, eu... O Grenal é feito por 11, Felipe Miralua. É, foda no chão aí. Esquentaram o café já? Ah. Se tiver um Grenal 5x0 pro Grêmio, e não tiver porrada, o torcedor vai falar, pô, eu não gostei. Nesse agora recente, o Patrick deu um caixão no... Que foi? É uma invasão, uma merda. Você ganhou os Grenal e você disputou? Cara, eu ganhei, eu perdi o Grenal que o Fernandão, né, falecido Fernandão, fez o gol mil. Eu tava nesse Grenal. Foi estrela do Fernandão, se eu não me engano. Acho que foi estrela. Gol mil dos Grenais, né? Dos Grenais, é. É, foi estrela do Fernandão. Aí perdemos, é, acabamos perdendo esse aí. Ah, onde? No Beira Rio, esse? Foi no Beira Rio, é. Ele acabou, acabamos perdendo esse aí. Que também foi uma pancadaria danada. Porque, pô, que fizeram todo um negócio, pô, quem vai fazer o gol mil do Grenal, não sei o quê, pá, pá, pá. E aí acabou que o Fernandão, né? É. Ele era um craque, iluminado, foi lá e acabou fazendo. Mas o Grenal é diferente, né? Não, não tem nada igual com o Grenal. É o Sox. Não tem. Esse tu queria jogar, esse tu tinha vontade de jogar. Ah, esse a gente queria brigar. A bola não importava, era a briga, a briga, a briga. Lá é surreal. Esse todo mundo fala que realmente não tem igual e olhando, assim, eu não sou de lá e, sei lá, mas olhando os clássicos do Brasil, esse é o disparado mais, que a rivalidade é mais acentuada. É, porque, por exemplo, tem aqui, São Paulo, tem vários times, o Rio tem vários, Belo Horizonte tem dois ali, mas tá perto do centro, então meio que... Agora, lá embaixo, cara, não tem. Não tem, aquilo lá envolve família. Sua família sempre foi toda colorada? Metade, metade. Metade, metade? Meu pai já viu o Grenal meu no Olímpico com a camisa do Grêmio. E eu jogando o Inter. Não tem, cara, não tem. Antigamente, você chegasse numa família e tá conhecendo a menina. Primeira pergunta que o pai dela vai te fazer é se tu é gremiço ou colorado. Rapaz! É mais importante que cuidar da filha. Hoje eu não sei, né? Foi casado, tudo, mas era... Mas o teu pai, quando tinha Grenal, ele torcia pro Grêmio? Com você jogando, eu digo, né? Meu pai falou uma vez pro meu empresário que, ó, nunca leve o Rafael pro Grêmio. Aí o meu empresário falou, por quê? Eu não vou aguentar. Lá no Rio Grande do Sul, a rivalidade é muito forte. Parece que só tem, né? Se você é vermelho e azul, é uma parada... Tanto é que se tu fizer uma prova lá, pergunta... O contrário de ir, voltar. Contrário de céu, inferno. Contrário de azul, vermelho. E tipo assim, mas não é? O cara pergunta, mas não é? E não é, né? Não tem? O contrário de preto e branco, beleza. A ausência de cor, mas não tem? Não tem. É impressionante, cara. E aí a gente vê, né? Assim, pelo menos nos últimos anos, assim, recentes, não tem um Grenal que é normal. Sempre tá dando confusão, sempre tá sendo alguma maluquice. E parece que... O que parece, assim, de longe, cara... E eu já vi, o gremista exíquio falando isso, é que, assim, que o problema hoje de Grêmio Internacional 1, 2, né? É que a única coisa que um time pensa é em ganhar o Grenal. E o resto não importa muito. A rivalidade é impressionante, cara. Se tu pegar e for ver um jogo do sub-11, sub-12, isso é errado também. Parece que o menino tem que brigar. Tipo assim, não basta tu ganhar do Grêmio ou ganhar do Inter. Tu tem que ser inimigo. Tu tem que... E aí extrapola, né? Isso aí vem desde pequeno. Desde pequeno. Porque, que nem tu falou, tu entra no... Tu tá na tua família, no churrasco de domingo. Ou é gremista ou é colorado. Não tem, que nem aqui em São Paulo, rivalidade muito grande. Palmeiras, Corinthians, Palmeiras de São Paulo. Só que se tu for no churrasco da tua família, vai ter Santista. Vai ter palmeirense, vai ter corintiano, vai ter São Paulino. Vai ter características pro Ceará, pro Fortaleza, pro Bahia. Lá não. Ou é gremio ou é inter. Então, quer dizer, se tu tá bem, os gremistas vão te amar e os colorados vão te odiar. Se tu tá mal, tu tá ferrado dos dois lados. Os dois vão... Então é... É uma... É o que nós estamos vivendo mais ou menos na política do Brasil. Pois é. Ou é A ou é B. Não tem? Não tem meio tempo. Que rivalidade é essa, Grêmio Internacional? Demais, cara. Demais, demais, demais. Sandro Goiânia. É fanático. Lá, você nasce o colorado ou grêmista. É homem ou mulher. Lá não tem isso, não. É homem ou mulher. Já nasce o colorado ou já nasce gremista. E gosta de frequentar estádio. Você, logicamente, você disputou o Grenal, você ganhou e perdeu. Como é que é quando ganha e como é que é quando perde? Paz, a gente foi campeão. A gente foi campeão no estádio do Beira-Rio. No estádio deles. Sensação maravilhosa. A festa é dobrada. Você viu? Ali é... Se você ganha, parece que é um título. Isso é ganhar uma final. Então, parece que você ganhou o Mundial. Que é cada... Fica em êxtase. E já perdi também em casa. Só que aí você não dá conta de sair de casa também, né? Porque aí... Ah, não. E você lê um jornal de crítica no dia, dói demais. Perdeu pro Inter, dói pra caramba. Mas é maravilhoso. O cara tive a oportunidade de jogar um Grenal, cara. Eu disputei Grenal. Disputei Remy, Paissandu, que é povo louco também. Remy, Paissandu também é muito louco. Esporte, Santa Cruz também, que é fanático. Esses três eu disputei. Não disputei em Rio, não disputei em São Paulo. Mas esses três eu vou falar pra você. Eu, o povo acha que eu sou louco. Mas eu costumo dizer que a maior rivalidade, pra mim, do futebol, é Grêmio Internacional. É, já... O do futebol mundial, pra mim, é Grêmio Internacional. Que é um negócio doido. É doido. Eles não aceitam perder, não. Sabe? É assim, as torcidas são... Uma não fala o nome do outro time. Parece Parintins, Garantino e Caprichoso. Na minha época, lá no Grêmio, no Olímpico, a Coca-Cola lá é pintada de preto. Porque eu não aceitava vermelho no estádio de jeito nenhum. Você vê. O Tuta chegou com um carro vermelho. É, isso também tem Parintins, né? O Tuta chegou com um carro vermelho. E aí, pra lá, aqui não. Pode trocar de carro. Pode trocar de carro, desse jeito. Nossa. Desse jeito. Pode trocar de carro, não aceita, não. Você acha que a maior rincha, assim, de time? Não, a maior rivalidade do país é a Grenal. O Grenal, né? Eu ia falar isso agora. Você não viu a Libertadores? Não, ó, a Boca e River. Boca e River é a maior rivalidade. Sul-Americana, no caso. Sul-Americana e brasileira é Inter e Grêmio. Futebol brasileiro é o Grenal. Se você tem a ideia, aqui no Rio Grande do Sul, os gremistas, o Papai Noel, é azul. Ele ou a roupa? A roupa do gremista. Porque vermelho é Inter. Vermelho é Inter. A Coca-Cola, a Coca-Cola, no estado do Rio Grande do Sul, em alguns lugares tem a lata azul. Nossa, você gosta do Grêmio. É. A lata você vê, que coisa de louco. É um exemplo. Vou te dar um exemplo. Nada de vermelho. Vou te dar um exemplo. É, galera. Esses foram os 10 jogadores que falaram sobre o Grenal. Alguns já jogaram esse grande clássico. Outros apenas opinaram a sua opinião. Deixe no comentário o que você achou sobre os comentários deles. Se inscreva no canal e deixe seu like. E dá-lhe Grêmio. E dá-lhe Grêmio.